Os primeiros leões que eu vi foram um choque para o sistema. O som que eles faziam era de uma frequência tão baixa que fazia ressoar o meu próprio corpo e ficar como pele de galinha. O primeiro encontro foi com leoas e as suas crias. Enquanto as leoas estavam de guarda como babysitters, as crias iam-se divertindo no redor. Os primeiros, os primeiros, os primeiros, os primeiros. Os primeiros, 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 os primeiros Amém. E aqui, o Rei dos Animais, Sua Majestade, o Leão, com a fama que tem de preguiçoso, não se deixa ficar mal. Enquanto as leões estão a caçar e a tratar das crianças, o Leão, com a fama que tem de preguiçoso, daí-te-os à sombra e descanso. A gente tem de preguiçoso. Não tem ainda. A gente tem um banheiro de preguiçoso. A gente tem um banheiro que tem de preguiçoso. E aí é o que é? É, 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 é. A gente tem um banheiro que tem de preguiçoso, né, é, é. Música 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 Quando o outro lioa se aproxima, elas imediatamente lhe cortam a passagem e não a deixam ir para onde as criadas estão a comer. Música 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 Música